Beleza seus amigos aqui, e hoje pessoal eu vou trazer um vídeo explicando o que eu criei o oclão sou do stable guys. NGBG, quando eu dou NGBG, NGBG não ta mais que nada menos que NABGE SbG É que, eu jogo muito, tô jogando muito de Double Guys, consegui vocês muito bem, eu criei um clã, se você quiser entrar, só vai entrar no meu Discord, lá vai estar os requisitos que eu queria lá na estante, calma, eu criei você o clã hoje, a tag vai estar aparecendo no final, beleza? Fiquem com a gameplays, né? Já é isso! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.